e sejam bem-vindos ao canal orações magia oculta eu quero que você mantenha-se firme na sua fé para que você consiga encontrar um emprego mais rápido possível e eu garanto se você fizer de coração todos os dias e sempre acreditando são cipriano vai abrir as portas que estavam fechadas na sua vida e você conseguirá arrumar aquele emprego para sair das dívidas que está enfrentando é muito importante fazer essa oração com muita fé e acreditar em cada palavra que você fizer essa oração porque você vai estar profetizando a grande magia e vai atrair para que você consiga encontrar esse emprego por isso que eu peço para que você faça essa oração todos os dias por pelo menos sete dias todas as noites antes de dormir com muita fé e acreditando no são cipriano para quem não me conhece eu me chamo Murilo e eu faço live todas as quartas-feiras a partir das 19 horas você pode tirar suas dúvidas ao vivo aqui comigo por isso gente já se inscreve nosso canal aqui ó compartilha nossas orações porque isso faz nosso canal crescer cada vez mais muito obrigado a todos vocês e também se você quiser fazer parte desse canal torne-se apoiador tem um botão aqui ó seja membro ou mesmo você pode ajudar adquirindo nossos livros de orações que vai estar aqui ó no link na descrição abaixo então agora eu quero que você feche os seus olhos mentalize que já está trabalhando e que já conseguiu aquele emprego que você tanto sonhou e vamos dar início a poderosa oração do emprego do são cipriano solicito permissão para conseguir invocar o grande poder o são cipriano eu diga o seu nome e irei sair na rua e procurar o emprego do meu sonho e de imediato são cipriano irá abrir as portas que não estavam fechadas e eu irei encontrar o emprego do meu sonho durante esse dia incansável de busca como senhor são cipriano me mostrou e eu serei recompensado encontrando um novo emprego nos meus sonhos são cipriano não faça que esse meu pedido seja realizado o mais rápido possível e que surja o emprego dos meus sonhos com ótimos patrões e com um bom salário e que seja ainda essa semana eu diga o seu nome irei agora sair nas ruas para encontrar um bom emprego e ter uma renda fixa para sair das minhas dívidas e encontrarei uma ótima oportunidade de emprego que agora eu tenho a chance de agarrar esse novo emprego e nunca deixar escapar das minhas mãos e eu irei fazer de tudo para sempre me manter neste emprego dos meus sonhos prometo ao senhor que se me ajudar de imediato eu irei publicar essa tua oração para todos os quatro cantos dos reinos para que todos reconheçam o seu incrível poder e assim todos irão saber quem é são cipriano e que o seu nome seja louvado lembrado e respeitado para sempre em troca de que o senhor abra as portas da minha vida e eu consiga encontrar um emprego bom com um ótimo salário fixo diga o valor e que eu sempre seja reconhecido pelo meu esforço e merecimento pelos meus chefes e com esse emprego eu consiga pagar todas as minhas contas e despesas e que me sobra ainda um pouco para o meu lazer e aproveitar com meus amigos e familiares e assim nunca mais passar por nenhuma dificuldade financeira em minha vida e que eu consiga juntar um bom dinheiro para poder viajar nas minhas férias no meu emprego peço a permissão são cipriano para que traga as 13 almas benditas e as suas três almas que o vigiam para que me atenda o mais rápido possível e que eu encontre o emprego ainda essa semana e que a partir de agora em nome do São Cipriano eu nunca mais ficarei desempregado e eu irei ser agraciado com uma boa notícia ao sair de casa para encontrar o emprego que assim faça a sua vontade em sua magia branca e em nome do grande Deus seu lado está para sempre estará. Amém. Oi! Olha eu aqui novamente. Olha só, separei dois vídeos aqui para você escolher e que pode ajudar muito nas suas orações. Então, muito obrigado por ficar aqui comigo até agora. Dá uma olhadinha nesses dois vídeos aqui, uma playlist muito poderosa e uma oração especial para você que pode te ajudar. Muito obrigado por ficar aqui comigo. Tchau, tchau! Tchau!